E hoje eu voltei, depois de três semanas subidos, ou um mês subido, sei lá exatamente. O que aconteceu foi simples, vida enrola, a gente tem que parar com o canal por um tempo, e dá pra ver que eu tô cercado de coisas novas, mas eu vou falar sobre tudo isso num vídeo futuro, calma, calma. O dia que eu subi foi porque faculdade é uma bosta, você tem que parar pra estudar, infelizmente. Se você quer seguir seus sonhos aqui, você também não pode desistir dos estudos, pelo menos é isso que eu penso. Então, eu não desisto dos estudos, eu continuo estudando sempre. Cara, vamo lá, o que eu vou ter pra falar aqui? Será que depois vai ver o papel? Foda-se. Corta. Tá, voltando sério. Eu vou estar falando rapidinho aqui sobre o novo canal, não é o novo canal, mas como é que o canal vai ser agora em dia. Eu tive esse um mês pra pensar exatamente como eu queria que as coisas fossem rolando. Isso aqui deu um vídeo falando, ai, nossa, gente, voltei não, porque eu nunca sumi, porque você pode me chamar pelo WhatsApp, você pode me chamar pelo Facebook, você pode me chamar nos comentários que eu respondo, pra não sumir. Eu estive ativo nos grupos até, moderando e mexendo em algumas regras e tal, e resolvendo algumas coisas assim, meio chatas, mas... É, e também tratando de montar o meu estúdio, que tá quase pronto. Se tiver um zumbinozinha, porque tem um computador novo ali embaixo, ainda vou falar sobre ele, futuro vídeo, só que ele tá com a porta aberta, então, daqui dentro tá meio quente, ele tem que respirar um pouco melhor. Mas, cortando esse assunto todo fora, o que eu vou estar falando sobre o vídeo de hoje? Antes mesmo, rapidinho, só mais uma coisa que eu vou falar. Vídeos agora serão toda segunda, quarta e sexta, sendo que sexta-feira ou pode ser uma live, ou pode ser um set novo que eu lanço no canal. Não sei exatamente como é que vai ser isso, mas eu quero voltar a fazer mais lives, eu quero trazer mais gente envolvida no canal, e eu tenho muito vídeo, esse papel aqui tá cheio de ideias que eu fiz, tem um quadro aqui cheio de ideias, tem mais uma papelada ali em cima cheia de coisas que eu vou fazer, e já tenho uma corda de vídeo prontos pra vocês, então, que eu vou estar lançando nessas próximas semanas. Eu sumi, mas eu tava trabalhando, eu só decidi voltar com o canal agora. Vamos lá, esse então vai ser um episódio muito básico de Ash Kelton, né, que é uma ideia que surgiu de fazer, foi de uma pessoa que trabalha comigo aqui no canal, e eu vou responder algumas perguntas que eu recebo constantemente nas minhas mensagens, constantemente, sigo essas mensagens, com nossa, por que isso, por que aquilo? Primeira pergunta, Por que eu me tornei um produtor musical? Cara, não sei nem por onde começar, por, sei lá, 2012, 2011, 2011 eu queria ser, cara, eu apaixonei por música eletrônica naquela época, eu já era muito fã de Samuel Eletro Hits, mas quem conhece sabe o que eu tô falando, exclui do 7 pra cima, vamos só deixar do 7 pra baixo, os hits como Magic Box, Infinity 2008, que pariu, cara, tem tanta coisa, Clap Your Hands, poxa, usar os primeiros hits do David Guetta, cara, e tipo, eu sempre ficava intrigado, como é que o cara fez isso, como é que o cara fez isso, aquilo, que efeito é esse, como é que isso é possível, e cara, naquela época a gente não tinha muita informação, a internet não era o que a internet é hoje, sabe, muita gente não dividia, EFL Studio, sei lá, não sei nem se a Fortuna não existia, sabe, não vou nem falar merda aqui, porque eu me tornei um proto-musical, porque, cara, muito pico, tipo, eu achava muito legal a ideia de eu ir pular, e fazer a própria música, eu tinha milhão de coisas tocando na minha cabeça, naquela época eu tinha aquele iPod clássico, não sei se vocês lembram, cara, era 160 GB no iPod, cara, eu tinha quase 15 mil músicas, a gente só é eletrônica, quem não lembra de LimeWire, eu falo, cara, era muito bom dar um pouco de AIDS pro seu computador, só pra um pouco de vírus, só pra você, não que é uma música de graça, torre, tinha, sei lá, e-movie, smooth, sei lá, exatamente, gravando aquele serviço, e tinha várias coisas assim, aí eu, eu decidi me tornar, tipo, o primeiro ser um DJ, mais recentemente, uns 5 anos pra cá, virando pro tom musical, começando assim, sem base, sem nada, eu sabia tocar, guitarra sabia tocar, piano, então, esquece, é demais já, pronto, qual a sua reação, qual a minha reação, quando alguém te conhece na rua, cara, eu já fui abordado várias vezes, eu sou do Rio de Janeiro, pra quem não conhece, zona sul, ops, falei demais, vejam lá, zona sul barra, aí vocês vão decidir, é, como é que eu abordo, normalmente eu tô, sei lá, tô no lugar, e tipo, acho que teve esse caso, do metrô, que eu tava sentado, e tipo, tinha esse cara, assim, meio esquisito, tipo, olhando assim, olhando, tá, aí, quando eu ia descer da estação, ele falou, ó, você é o Anton, do YouTube, eu, poxa, eu, tipo, eu meio envergonhado, porque, é uma coisa falar com vocês na internet, tá ligado, porque, tipo, falar uma coisa com a câmera, é uma coisa, mas falar com a pessoa pessoalmente, sabe, é outra dinâmica, aí, também teve o caso, que eu conheci um cara na academia, aqui, ele veio me abordar, cara, por um monte de gente boa, o cara, o Marcelo, o nome dele é Marcelo, cara, um monte de gente boa, sério, até trofeando meu nome com ele, e o Paz, a gente tá com uma ideia de vez em quando, mas, cara, é, poxa, eu achei muito legal, sabe, tipo, eu acho legal, parar pra pensar, tipo, uma coisa que eu faço aqui, sentado aqui nesse quarto, é, se reflete pra fora, reflete pro mundo, e as pessoas me reconhecem, eu fico, tipo, meio, meio mais ou menos, sabe, mas, tipo, eu acho super legal, cara, eu sou super amigual, se você me ver na rua, se você me ver andando aí, no metrô do Rio de Janeiro, me ver aí andando pela praia, sei lá, dando uma volta aí pela cidade, pô, tem medo não, cara, relaxa, eu não morro, eu sou super suave, eu vou começar, cara, é o que eu falei isso, cara, se eu tenho alguma ajuda com o canal, é uma questão que eu recebo constantemente, e sim, eu tenho, eu tenho duas pessoas que trabalham comigo no canal, eu tenho a minha namorada, a Carol, está aparecendo aqui em alguns vídeos, ela me ajuda a escrever um pouco do roteiro, ela me ajuda a dar umas ideias novas, como, sem ideias, ajuda mais a populacionar, tipo, trazer mais conteúdo novo pro canal, umas coisas diferenciadas, sabe, e esse vídeo aqui até foi ideia dela, sabe, eu falei, pô, por que não, sabe, é uma coisa legal, todo mundo faz, e eu tenho o meu outro amigo, o Pedro, que ele trabalha na parte de números, estatística, e derrotamento de números, sabe, ele gosta desse tipo de coisa, então eu passo todas essas informações pra eles, e eles ajudam o crescimento, e eles veem, tipo, tendências, eles veem como pular na frente, esse tipo de coisa, sabe, tipo, tudo esquematizadozinho, Antônio, uma pergunta, uma recebo, uma resposta, uma pergunta que eu recebo constantemente no meu Facebook é, Antônio, você sabe de alguma teoria musical, cara, como é que você pode ser produtor e não saber, eu acho teoria musical, síntese sonora, genial, sabe, eu tô campeão, já é um bom começo, você sabe que eu tô campeão, você já tá bem, já tá ganhando muita gente ali, você tem que saber tom, tem que saber escala, tem que saber tocar, tem que saber tocar um instrumento, porque você tem uma ideia, você tem uma ideia de ritmo, uma ideia de tempo, de construção, sabe, você precisa saber, se eu sei teoria musical, sim, eu sei, se eu sei síntese sonora, eu tô aprendendo, mas eu sei um bom bocado, não sei as coisas mais avançadas que tem, mas, assim, em termos de saber aumentar o próprio som, tirar o próprio efeito, sabe, esse tipo de coisa, mexendo nos sintetizadores e tal, eu sei, eu acho, e teoria musical, eu acho que é uma base muito boa, porque garante que você não vai subir ali, vai fazer uma porcaria, alguma coisa, vai fazer uma coisa desafinada, fora do tom, e você vai compartilhar no grupo, e todo mundo, nossa, cara, tá fora do tom, que isso, pá, ele cai de pau, e depois o garoto dele, ele deleta o vídeo, eu tô fazendo uma referência mesmo, a um grupo do Facebook, que tá linkado aqui embaixo, gente, se vocês, tão vendo aqui, vocês são do vídeo, vocês acompanham o canal, nossa, deu um chute na câmera aqui, cara, se o vídeo tá esquisito, foda-se o comentário dos outros, não deleta o vídeo, tá ligado, guarda, tem muita gente que bota o vídeo e deleta, tá, e última coisa que eu falo, que última coisa que eu recebo, é, cara, se eu sofro preconceito, no começo, eu vou falar disso num vídeo melhor, preconceito da família, dos amigos e tal, no começo, eu sentia, tipo, obviamente as pessoas sentiam preconceito comigo, ah, não tá isso, não tá aquilo, as pessoas viram de eu subir, tipo, dois anos atrás, não tinha nada disso aqui, tipo, de repente, sabe, eu também nem enfiei minha cabeça dentro disso ainda, sabe, imaginar o que aconteceu, se eu só fico com certeza, eu devo saber, não é que tem alguém que chega na minha cara e fala, ó, eu acho a tua música uma merda, eu acho que ser um produtor não dá futuro, tipo, dá futuro, sabe, mas você tem que dedicar, você tem que, sabe, você tem que focar, se é isso que você quer, foca, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, eu vou falar dessa coisa na imagem do preconceito no vídeo futuro, falar de uma experiência pessoal minha, dividir aqui umas ideias por vocês, mas, se vocês gostaram do conteúdo, se inscreve, dá um like aí no canal, cara, vamos lá, vamos dar uma força, vamos crescer, nós estamos chegando perto de 30 mil inscritos, 30 mil, se eu não me engano, a gente está com 27,285, se eu não me engano, chute da minha cabeça, então, gente, valeu, se inscreve aí no canal, dá um like, se inscreve no seu comentário, se você tem uma pergunta, eu vou fazer outro, acho que eu não estou mais para frente, se você tem uma pergunta, para mim, para responder aqui, sobre mim, sobre minha vida, pergunta aqui nos comentários, eu vou responder lá, tá bom, gente? Valeu, te vejo aí embaixo, e até a próxima.